Salve, salve rapaziada, primeiro total, aqui quem tá falando é o Freita, sejam bem-vindos a mais um vídeo E beleza, meu mapa caiu em pack, tá GG? Hoje vamos no solo rank, é de rushadão do rank a ponto, mano É isso aí, fazer os caras descer pra platina, beleza? Deixa eu ver aqui a bundinha no avião, vamos ver onde o pessoal vai cair Bom, tem bastante gente indo pra mil, hein? Riverside eu acho que não é, ninguém cai em Riverside, mano Beleza, eu vou tá pulando aqui já, eu quero ver se vem alguém comigo Eu vou pular um pouco adiantado pra pegar negro no paraquedas, hein? Eu quero matar cara no paraquedas, então vamos que vamos Ó, parece que tem dois caras vindo comigo Não, tem ninguém vindo comigo não, eles desvieram Beleza, mano Ah, não, tem um, tem um galera, tem um cara vindo Eu vou cair no mapa, eu não vou nem olhar pra ele, mano, só vou focar no mapa aqui Aí quando eu cair e pegar as coisas eu olho Vamos, 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 vamos Ai, caí errado ainda, olha ele lá na frente, pega um arma Ah, uma fama, beleza, vai, vai, vai Nossa, 115 Ah, não, esse cara só não morreu por dó, mano Nossa, velho, não morreu por dó Ou porque a fama estava sem coronha, né? Ó, outro K3 Nossa, se eu tivesse de M4 ali, eu matava ele, velho Mas beleza, eu vou tá subindo aqui, upando meu colhete Na real eu vou entrar na casa pra ver se eu acho algum Algum colhete nível 3, né? Porque tem muitas vezes que eu já upei colhete nível 2 e entrei na casa e achei um 3 Eu não quero cometer esse erro de novo Porque eu fico boladão com isso Hum... Deixa eu ver, parece que não tem não É, não tem colhete 3 não Vou upar o 2 mesmo E vou tá subindo ali pra PEC pra ver se eu acho alguém Então vamos aqui, vamos Mano, eu já desci de mestre, velho Eu tô diamante 4 Por que que eu desci? Porque a gente... Eu tava jogando squad zoando Entendeu? Eu não tava focado em ganhar ponta A gente só tava brincando Tava jogando com o Madara, o Smoke O pessoal daqui da NTC A gente tava brincando um pouco na ranqueada E perdemos muito ponto E, mano, eu vou tá trazendo vídeo aí com o Smoke Com o Madara Com o pessoal da NTC, tá ligado? E... Eu vou tá procurando um dia, tipo, focadão pra gravar Pra gravar, pra trazer pra vocês aqui Só que, mano, não espera nada não Que nós jogamos zoando demais, cara Nós não jogamos pra subir ponto É mais pra brincar, tá ligado? Mas é bom, mano É, tipo, descontrair, tá ligado? Não querer só subir Porque senão estressa demais com o pessoal Tipo, é normal se você estressar na ranqueada, tá ligado? Ah, o cara deu capa Nossa, ele cagou capa Jogou lança Pô, você fica boladão Mas por isso que a gente joga brincando Na maioria das vezes, tá ligado? Pra descontrair mesmo Então eu vou tá trazendo vídeo aí com eles Brevemente Pretendo tá trazendo E vamo que vamo Ó, tem um gel aqui, beleza Mano, será que eu tô sozinho na PEC, véi? Não é possível, não PEC é um lugar que cai tanta gente E quando eu tô gravando Não cai ninguém Onde eu quero que caia, véi Tipo, eu gravo em Brasília Onde cai muita gente Não cai ninguém Eu venho pra PEC Onde cai muita gente Não cai ninguém Pô, complicado Eu tô me sentindo aqueles Personagens de filme Cidade abandonada, tá ligado? Mas eu acho que eu vou procurar Vou descer pra Bimazaki Se for preciso Mas eu vou achar alguém Não vou ficar sozinho aqui Não gosto Ó, uma 4x, beleza Deixa eu colocar aqui GG Só preciso de um silenciador, né? Uma boca de arma Mas tá suave Mano, sempre que eu venho pra cá Eu olho assim pra baixo Eu encontro um cara, véi Correndo ali no aberto Subindo Mas hoje parece que não é Meu dia de sorte não, viu? Hoje o jogo não tá me ajudando não Não tem ninguém na PEC Não tem ninguém ali embaixo Não tem ninguém em lugar nenhum Tá todo mundo escondido Dentro das caixas Estoque 3 O pessoal tá em cima da placa Tá lá em Factory Brigando de porrada Mas não Até que tem bastante gente se matando Será que fui eu que caí no lugar errado, véi? Ali, o opador de corte Vou opar aqui rapidão Olha, tá parada A PEC tá parecendo a Cidade Fantasma mesmo Eu vou descer ali pra Bimazaki, hein? Ali é certeza que eu encontro o cara Se eu não encontrar ali Eu não encontro mais lugar nenhum, viu? Tá complicada a situação Então vamos descendo aqui Olha o cara ali, ó O cara tá indo pra casa Nossa, dei mole Eu atirei quando ele ia desrenderizar Ó, posicionamento Vou subir aqui pro morro Que ele não vai me ver, ó Agora flanqueio E ele não vai ver o flanqueando Entendeu? E eu tô na vantagem de altura ainda É muito bom É bastante capa Ó, tá correndo Não vai correndo Eu vou deixar correr Rapaz Que capazinho, hein? Sem chance de reação Será que esse cara tinha gel? Se ele tiver, ele deu mole, mano Tipo, você toma um tiro Você tem que colocar gel, véi Porque o cara pode Ainda mais na altura que eu tava Tinha que colocar gel na hora Deixa eu ver o loot dele aqui O cara tava de grosa, mano Caraca É, ele não tinha gel Então tá certo Acho que foi por isso que ele correu Tá ligado? Pra dentro da casa Pra... Caso ele tome costa Ele ia morrer Porque ele não tinha gel Não ia ter o que fazer Ele só ia morrer Ah, beleza Vamos dar aquela luteada rápida Ver se tem alguma coisa útil Tem bastante kit Eu já tenho muito kit Eu não preciso Eu vou ali nesse equipinho Ver se eu acho alguma coisa também Porque eu já achei bastante coisa ali Lança granada Colete 3 Uma pá de coisa Mas... A N94 Mano, qualquer dia Eu acho que eu vou gravar um vídeo fazendo Eu vou de carro Eu vou de carro Porque eu tô muito... Como é que fala? Eu tô muito angustiado Que eu não acho quase ninguém Achei um cara só até agora Já tá fechando a safe Eu achei um cara É... Como eu tava falando Eu acho que eu vou gravar um vídeo De a N94 Porque eu quero ver qual é dessa arma Mano, eu não usei Na verdade eu já usei Só que minha experiência não foi boa Eu detestei essa arma Na moral Eu acho ela muito inútil Pior que é que ela é boa Ninguém usa ela Eu nunca vi Tipo, ah Sei lá quem Fulano matou de a N94 Nunca vi Ó, MP40 SCAR XM8 Até XM8 matam Que eu não gosto da arma Mas a N94 Nunca vi Olha Vamos aqui Vamos aqui Pique Velas e Furiosos Desafio em Como é que fala? Clock Tower Crack Tower Como diz Smoke Crack Tower Vamos desafio em Crack Tower Hum Factory parece que tem gente Tinha uma dungeon aqui Deixa eu ver se tem Nego aqui Tinha uma dungeon Hein mano Onde cair dungeon Tem cara Parece que não tem ninguém Não deve tá lá pra dentro Eu não vou entrar lá não Porque tá fora da safe Então eu vou tá indo Nessa direção aqui Porque aí eu pego o pessoal Subindo pra safe Entendeu? Aí é vantajoso pra mim Porque eu pego ele subindo E é só capa de qualidade Hum, vamos que vamos Tem um mau elemento Atirando no meu carro Ah, esse arranhou o lanter Do meu carro Não, não acredito Atire em mim Atire em mim Não tá puxando mira Caraca, ele tá vendo Eu só que não tô vendo ele Tá no celeiro Tá no celeiro Deixa ele dar um mole Pra ver se não vai tomar um capa Deixa eu relar o kit rapidão Meu gatinho tá pulando Vem Ó, bota a cara Vai matar meu gato Vem Agora você vem Tá lá, ó Toma Ai 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 Não mexe com quem tá de grosa Não, moço Não mexe com quem tá de grosa Não, você acabou de perder 20 pontos de bobeira 20 pontos de bobeira Mexeu com a pessoa errada, viu Vou lá ver se ele tinha alguma coisa Um gel Mano Quando eu vou lutar o cara Eu nem penso em outra coisa Além de gel, mano Nem penso, tá ligado Ele pode ter uma boca 3 Que eu preciso Mas eu nem penso Só gel Mochila 3 Munição de SMG Boca 3 Igual eu falei Beleza Até GG Ó, tem um cara lá em cima Ó lá Oxi Morreu O cara morreu, mano Então eu vou tá esperando aqui Ver se o cara vai lutear ele Porque Eu matei Ó, tinha gel Eu matei o cara aqui Aí eu vim lutear Chegou outro lá em cima Só que o outro lá de cima Morreu pro outro que tava lá em cima E eu não sei onde ele tá Agora é só esperar Venha, venha Será que ele sabe que eu tô aqui? Porque eu acho que ele tava atirando em mim Então tipo O cara vai pensar Pô, ele tava atirando lá embaixo Tem cara lá embaixo mirando aqui, né Ó, tá vindo Vem, 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 vem Tá vindo mesmo? Nossa, ele não tá nem ligando Toma tiro Tenta subir capa Tenta subir capa Hum, botou gel Eu vou tá pegando meu carro Porque eu tô fora da safe Acho que esse cara estourou meu carro Deixa eu ver se ele estourou Ah, mano O cara explodiu meu carro E agora o que eu faço? Vou dar a volta, né Aqueles 7km corridos a pé Vou subir lá por conta tua, mano É o jeito Não tem como eu subir de carro Não tem como eu subir por aqui Porque ele tá ali me marcando Então eu vou dar essa voltona mesmo Jogo ele fora Arrumo a mochila E vamo que vamo Tem cara atirando silenciado aqui no Poshinok, mano Ele tá aqui embaixo Porque o tiro tá alto Eu vou ver se você pega ele pelas costas aqui Ele tava atirando o cara lá de cima Olha ele, ó Tá parado Tenta subir um capa Eu podia ter usado o recurso lá de capa automático, né, mano Mas dei mole Bom, o importante é que eu matei Eu nem vou lutear Porque senão vai complicar minha situação O cara tava lá em cima Ele pode me marcar ali Então eu vou continuar aqui Já matei o cara Já fiz a minha kill Tá bom Tá ótimo Vamos seguindo aqui Aqui eu acho que eu já posso subir Tá tranquilo Vou subir pela garagem aqui Da... Cotatua Na verdade nem Cotatua, né Sei lá que isso É entre Cotatua e Poshinok Vou subir pra essa garagem aqui, ó Aqui tá GG Então só vamos Deixa eu ver se eles já lutearam aqui Parece que sim Levaram até o volante do carro Olha, tem mais nada Vai chamar o drop ali na frente, véi Que viagem E agora pra eu me subir? Se eu subir ele vai me rajar Mas eu não quero dar aquela volta toda Ah, fechou ali na frente, ó Eu vou tá pegando a safe Eu vou marcar ele Eu não vou deixar ele pra safe Então bora Por aqui Dar uma voltinha só Espero que ele não me veja, mano Porque senão vai complicar minha situação Tô fora da safe Não posso trocar tiro aqui Último vídeo Troquei tiro fora da safe Cês viram no que deu Foi... Foi triste, véi Caraca, tem dois drops aqui na pack Vou ver se tem alguma coisa nesse Beleza Ele chamou drop na outra sacadinha Ali de trás Então acho que ele não vai me ver, não Deixa eu ver o que tem nesse drop aqui Rapidão O meu jogo tá travando AWM e colete 3 Não, não vou usar Não preciso de nada, não Só tem um cara ali dentro, ó Eu acho que ele vai entrar naquela caixinha Sabe onde fica ali atrás? Vou trancar ele Se ele entrar ali, eu vou trancar ele Você tá aí dentro? Ah não, ele tá aqui fora Vai no drop, vai no drop, vai no drop não Vai no drop não Subi capa, sobe capa Dois capas, subi nele Ele não morre não, é? É imortal? Joga granada Você vai ter que sair do cover Hum, complica a situação, hein? Mano, por isso que eu gosto muito de granada Porque o cara busca um cover ali Mano, joga granada Tira a vantagem dele total, véi Nossa, ele tinha que relar kit Não deu tempo de relar kit Agora eu vou marcar o cara que tava aqui Aonde você tá, meu irmão? Mostra pra mim Cadê? Ah, tá trocando tiro aí, né, Danaidinho? Cadê você? Ah, botou gel Rapaz, tá dando mole, hein? Tá dando as costas pra mim? Vai tomar tiro de grossa Toma capa Deu muito mole Outro correndo na direita Rapaz, essa daqui tá ficando muito emocionante É cara que não para de aparecer Bota a cara pra mim Toma tiro Vamos avançar aqui Jogar granada Tirar ele do cover Bora Sem tempo de reação Vamos Não pode deixar o cara reagir Tem que pressionar Pressiona Vai sair do cover Tomou granada Vai morrer pra granada Tomou muito tiro Vai tomar tiro Toma, sobe capa, sobe capa Morreu Morreu, meu parceiro E o Morred Deixa eu ver o cara que tava trocando tiro aqui com esse Deixa eu ver se eu acho ele Será que ele vai lá pela negativa? Eu acho que não dá tempo, não Olha ele lá Vem cá Sobe capa Toma capa Caraca, tá difícil Botou gel Eu vou tá indo por aqui por cima Vou por cima pra ele não ter minha visão Vamos que vamos rápido Não pode ter tempo de reação Vamos Dar uma flanqueada Pegar ele por aqui na desvantagem Tá fora da safe Vai tomar gás O próximo gás vai machucar Vai tirar oito Então você tem que fazer alguma coisa Meu parceiro, reage Vai ter que reagir Correu pra trás da árvore? Beleza, mano Eu tô tranquilo Eu tô na safe Na verdade eu não tô na safe Mas eu tô mais na safe que ele A situação dele tá complicada Tá tirando muito Muito dano de grosa, véi Grosa é muita pilona Cadê ele? Ó lá, bota o bracinho Bota o bracinho Raja o bracinho Raja o bracinho Não tá pegando o bracinho Beleza 27, 27, 27 Tomou no bracinho Tá desnorteado Vai tomar gás agora E aí, meu amigo O que você vai fazer? Você não vai dar kill pro gás, né, véi? Ah, tá correndo? Você vai correr pra onde? Caraca, o cara Não morre não É persistente Rushei Quero nem saber Tô rushando Ô, tô de lança Vai, joga o lança Joga o lança Rapaz, vem cá Opa Caraca Quase que ele morre pro gás, hein Dei uma bugadinha ali Fui tentar subir o capo A mira passou direto Beleza, gel Silenciador Mano, eu não vou usar silenciador Por quê? Eu recomendo sempre usar Na solo ranqueada Recomendo Só que eu tô de grosa, cara Se eu tiver atirando no cara Eu vou matar o cara E o cara que chega nas minhas costas Ele vai tomar também E vai morrer Entendeu? Não tem tempo de reação Grosa é muita pilona, véi Devia ser banida essa arma Ela devia ter um Como é que fala? É um nerf O nerf É, eu acho que é um nerf Que você diminui As qualidades dela Então Devia diminuir só um pouco, né Vamos seguindo Caminhando pela negativa Tem cara aqui Já puxou a arma pra mim Vem, vem Ai, caraca Aí, rage, hein Toma Bobo E quase que esse cara me mata, hein, véi Sorte que eu tinha um gel ali Pra colocar na hora Tem que tomar cuidado com as costas Porque é complicado na solo Se você tá rilando o kit aqui Você toma tiro nas costas Deixa eu ver se ele tinha Alguma coisa útil Corrinha de 4 O cara tava de grosa também, mano Caraca Beleza, tem bastante gel Pega tudo Tá GG Bastante kit Deixa eu arrumar minha mochila aqui Joga isso fora Joga isso fora Corrinha 2 Vou jogar fora também Não preciso Coloca a corrinha 3 na grosa E GG Bora que bora Mano Tá muito forte A grosa tá full, véi Completamente full Coitado do cara que bateu de frente comigo Não, mano Vou tá partindo aqui Sentida safe Sem perder muito tempo Complicado eu tomar um tiro agora Vai complicar minha situação Então vamos que vamos Sem perder tempo Pela negativa do morro Pra não ser visto por cima E bora que bora Tô escutando o cara Tá ali atrás da cerca Corre, 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 corre Mete o pé Vamos pegar o safe Beleza Agora você tá marcado, meu amigo Você não vai vir pro safe Ah, você vai querer ir por trás? Não vai não Toma muito tiro Vai tomar muito tiro Tô ruim, tô ruim de tiro Toma muito tiro Tá tomando gás Tá tomando muito dano Muito dano, muito dano Morreu Agora corre pra safe Rapaz, muito no aberto Ainda bem que eu tenho bastante gel Eu tenho um carro vindo Eu tenho um carro vindo Vai pra baixo da terra Que isso? Caraca, mano Ah, não Agora você não vai correr, não Vamos tentar Usar um recurso aqui Ah, buguei todo 36 Olha esse dano, velho Nossa, não, mano Muito forte Caraca, quase que esse cara Me atropela, mano Vocês viram? Ó, trocando tiro ali Tá dando mole Toma Meu amigo Meu amigo Aí você deu mole, viu? Cadê você? Ai, ai, tomei costa Põe gel rapidão Pra não tomar capa Muito perigoso Esse cara deu muito mole, mano Ó, puxei por trás da árvore Vamos rajar Quer bem saber? Toma muito tiro Toma muito tiro Libera muito dano Tá sem gel? Tá sem gel? Morreu Cadê o cara que tava atirando em mim? Tá ali, ó Vem Cara, que mentira Era pra pegar capa ali, hein? Tento subir capa Vamos avançar Vamos aproveitar Que ele tá meado Pra tá avançando Aquele roxadão Não arranca ponto Já não arranca mais ponto Porque ele tá com Tá em quinto lugar já Então não arranca mais ponto Então bora que bora Cadê ele? Tá aqui Toma muito dano Toma muito dano Nossa, isso não morreu por dó Não vou deixar ele aqui Oxi Tá na Disney Tá viajando Nossa, o cara trocando tiro Lá fora da safe Isso daqui tá muito insano É um cara atrás do outro É muita kill É muita kill Eu vou roubar aqui desse cara Toma muito tiro Roubei a kill Mano, é muito vacilo Roubar a kill assim Ele vai ter que descer agora Ó lá Vai ter que descer Vai tomar muito tiro Toma tiro Morreu Três tiros de 25 Tava miado Beleza Tô na melhor posição aqui Dentro da safe Vai fechar pra mim Provavelmente Fechou pra mim Vou pegar um posicionamento Melhor aqui Não tem ninguém ali Beleza Onde esses caras tão, hein? Vamos dar aquela Luteada rápida Ver se achou alguma coisa Tô escutando barulho de tiro, hein? Tô escutando tiro silenciado Ó, tacar a cabeça pra fora Toma, toma Ai, tirou na hora, mano Cagado Vou tá rushando aqui, véi Vou tá rushando Sem deixar ele relar kit Eu vou pela cerca Pra não tomar tiro de frente Tá ligado? Distraído Toma tiro Ai, ele correu já, véi Ó, o cara tá rajando ele também Toma bala Tá aqui Vem cá Tomou muito tiro Caraca, mano Que panela miserável Cadê esse cara? Agora eu tenho que tomar cuidado, hein? O bicho tá brabo Tá aqui no gel, ó Tá muito meado Vai morrer Morreu, beleza Agora só se preocupar Com o que tá lá em cima Ele vai pegar safe Eu não vou deixar pegar safe Vem cá Pula, dá tiro Dá muito tiro Vem aqui, seu Peste O homem tá brabo de lança, hein? Deixa eu colocar o gel na mão aqui Eu vou fazer ele se matar com o lança Vem Cadê você? Vai, joga o lança Oxe, tá viajando, véi Será que acabou a balada dele? Acho que acabou a balada dele Nem reparei se ele recarregou Beleza, vamos manter a pressão aqui Sem deixar ele relar kit Joga a bomba Tá correndo do gás Raja ele Tomou dano da minha granada Tomou muito dano Rajou muito, morreu É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Mano, é muito importante Compartilha também Dá aquela moral pro canal Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá tudo certo Mano, eu desci de Messi Mas eu pretendo tá subindo Eu vou subir de novo, tá ligado? Eu desci pra gravar uns vídeos aí Porque tem que ter vídeo zoando, né, véi? Se for só vídeo matando, matando Ganhando, subindo, subindo Não tem graça E eu vou tá trazendo os vídeos squad aí Muito engraçado E é isso aí, mano É, tamo junto É nóis 17 kills, mano A chacina aí pra vocês Tamo junto E é isso aí